Pra você, nessa data querida... Pra quem conhece o parabéns? Pra mamãe! Pra mamãe? Não é? Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E como é que é? E pra mamãe nada! E pra mamãe nada? Tudo! E como é que é? É pique! É pique! Não, mamãe! E que parabéns no oizão! O que você quer? Eu quero parabéns no oizão! Parabéns na televisão? Ixi! Vamos colocar, então! Cadê? Cadê? Vamos tentar achar aqui, será que eu quero o quê? Aqui! Dá um abraço! Carol, mas quem... Qualquer um cantando parabéns que você quer? Me dá um abraço! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Vou te ajudar tudo assim! Vem, dá um abraço! Me dá um abraço! Aí o irmão quer um abracinho, Carol! A ti! O da patati patatá? Não! A ti e espirro, o nome deles! Então vamos lá! Parabéns!